Você acompanha agora uma nova edição do Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Na manhã desta quinta-feira, 15 de abril, foram realizadas três comissões de méritos aqui na Câmara Municipal. A primeira delas foi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. O presidente do grupo, Rea Milton Espíndola, explica sobre dois projetos que tramitaram na comissão. Projeto de autoria de Andréa Rezende e da vereadora Thaís Souza. Bom, passou hoje na Comissão dos Direitos Humanos o projeto da vereadora Andréa, que é o Zap da Saúde. O Zap da Saúde vai trazer a integração de serviços voltados ao nosso município. tendo em vista que facilitará a busca desse serviço, quer ser no social, na saúde ou em outras frentes voltada para o serviço da mulher no nosso município. Então o Zap vai facilitar esse tipo de serviço para as mulheres de Anápolis. Outro projeto de lei foi o da Thaís, que é a busca de um incentivo para as crianças e adolescentes na área da cultura. Tendo em vista que aquele adolescente e criança que tiver o melhor destaque, essa criança terá um incentivo voltado de uma profissionalização do trabalho. Tendo incentivo para que no futuro, essa criança ou esse adolescente poderá inserir no mercado de trabalho através dessa qualificação. Bom, esses projetos agora estão sendo encaminhados à Comissão de Finanças. E estará a análise e apreciação dos pares que fazem parte dessa comissão. Em seguida, foi realizada a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde tramitaram diversos projetos. A presidente da CCJ, vereadora Thaís Souza, falou sobre duas matérias que foram aprovadas durante o encontro. Na verdade, são projetos importantes para a cidade de Anápolis, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia. São projetos advindos do Executivo, o projeto que trata da questão da calamidade pública. Na verdade, é um projeto que já entrou no passado e o prefeito só está dilatando o prazo, que seria até dezembro de 2021, em questões administrativas, em questões que a lei federal delimita sobre a calamidade pública. Então, na verdade, é uma lei que está suplementando a lei federal. A lei da calamidade pública já é uma lei que existe federal e que no município de Anápolis está se tornando uma lei municipal, na verdade, suplementando, chancelando essa lei federal que já existe. Outro projeto importante é o projeto do REURB, no município de Anápolis, que regulamenta as vendas diretas dos ocupantes de áreas públicas. O prazo estipulado no projeto era 36 meses, foi feita uma emenda na comissão, dilatando esse prazo para 60 meses. Então, fica a cargo do município que seja 36, 48 meses, mas o prazo máximo é 60 meses. Então, isso é importante, a gente até ter um prazo maior em relação a isso, para que essas pessoas possam regularizar as suas áreas. Então, com certeza, são projetos importantes que visam atender a população em geral, em questões de facilidade e em questões para regulamentação de venda de imóveis. São pareceres favoráveis. O projeto do REURB tem duas emendas que foram apresentadas em relação ao prazo, que é importante, em relação também em questões legais. Por exemplo, falava que para poder regulamentar tinha que apresentar tal documentação. Foi feita uma emenda colocando que qualquer documento legal possa comprovar titularidade e endereço. Então, na verdade, fez uma dilação em relação à questão de comprovante, porque a gente pode comprovar através de escritura, através de conta de energia, conta de água. Então, colocou um leque maior de comprovação em relação a isso. Então, são projetos importantes que acabam afetando positivamente a população. Nós tivemos também projetos de decreto legislativo, de reconhecimento de título de cidadão anapolino. Nós tivemos projetos também, hoje vários projetos foram devolvidos pelos vereadores. Então, com certeza, é uma comissão importante que acaba dando andamento nessa casa legislativa para que esses projetos passem pelas comissões temáticas e possam ir para o plenário. Os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia aprovaram projetos e encaminharam para a apreciação da mesa diretora. Entre os documentos está o projeto do vereador Domingos Paula, que proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para a varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. O vereador Delcimar Fortunato falou sobre a reunião. A comissão de finanças, nós reunimos agora, como você disse, e foram aprovados aqui, foram encaminhados também para a mesa diretora, todos os projetos, e alguns projetos, foi pedido vista, um projeto, o vereador Alex Martins pediu vista do projeto da vereadora Andréia, e os outros projetos foram aprovados, foram encaminhados para a mesa diretora e seguirá o fluxo normal da casa. O projeto 032, o vereador Hamilton, o projeto 038, o projeto 039, o projeto 050, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva, inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e das outras providências, e assim sucessivamente. Com certeza, é muito importante, tanto é que passou na comissão de finanças, por unanimidade, e eu mesmo parabenizei a criação do projeto, e com certeza, eu tenho certeza que vai ser sancionado pelo Poder Executivo. Você pode acompanhar mais informações do Legislativo Anapolino no site da Câmara Municipal e também em nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho